Pensamos na retomada dos serviços prestados ao cidadão, principalmente ao cidadão que necessita dos serviços públicos no acesso em tempo integral e também na necessidade de atendê-lo às pessoas que têm dificuldades durante a semana de ter esse acesso. Então, nós estamos retomando os nossos serviços aos sábados, em quase todas as unidades aqui em Goiânia, de forma integral e também aos sábados, funcionando das 8 até as 12 horas, em sua maioria, mas em 3 unidades nós estaremos atendendo das 10 às 15 horas, que serão no Buganville, Portal e também no Shopping Cerrado. Então, essas 3 unidades estarão com o horário diferenciado, mas em sua maioria, nas unidades em Goiânia e Aparecida de Goiânia, estarão atendendo das 8 às 13 horas. Todos os serviços que funcionam de segunda a sexta também estarão disponíveis aos sábados? Sim, todos os serviços, né? Nós temos aí o atendimento integral de todos os atendimentos já agendados, isso é importante a gente reforçar, que os serviços no VATRUP seguirão ainda, né? Atendendo aos requisitos de segurança, então, todos os agendamentos serão necessários via o sistema, o nosso atendimento online, que é o www.vaprup.gov.br. E também, o agendamento pode ser feito no expresso.gov.br. Então, o cidadão pode ter acesso a todos os serviços e, de preferência, de forma agendada, aliás, de preferência, não, totalmente agendado, para que não haja nenhum transtorno, nenhum prejuízo ao cidadão e, principalmente, aos atendimentos no VATRUP. Então, nós reforçamos aí ao cidadão que tem a necessidade de ter seus serviços prestados pelo VATRUP, que promova os seus ajudamentos via os sistemas, né? Os nossos meios portais, que é, como eu já havia citado, e também nós pedimos também, via Oloares, ao cidadão, que tem essa necessidade, que também nos ajude. Hoje, nós temos aí uma grande incidência do cidadão que promove o agendamento, mas que, infelizmente, não desmarca e não reagenda esse serviço. Isso traz um excesso de tanto acúmulo de agendamentos que não são prestados. Hoje, nossa média está em torno de 30% de agendamentos que não são remarcados. E isso traz um prejuízo para aquele outro cidadão que tem necessidade de ter um atendimento sério e urgente, muitas das vezes, e que não é atendido. Então, a gente pede também a colaboração do cidadão para que reagende e possa nos auxiliar nessa retomada tranquila e para os serviços públicos a toda a população. Olha, é muita gente, né? 30% de pessoas que agendam não comparecem no serviço agendado, tira a vaga de alguém que poderia estar sendo atendido, ou seja, e também deixa o servidor lá esperando a pessoa, a pessoa não chega, aí não pode passar outro na frente porque atende por agendamento, ou seja, só agende se você realmente tem certeza que vai poder comparecer naquele horário. Então, para a gente encerrar, Márcia, conta para a gente de que forma que as pessoas podem, quem não sabe ainda, de que forma que pode agendar esses atendimentos do VAPT-RUPT? Sim, o cidadão pode estar buscando o agendamento no meio do portal eletrônico, que é o www.vapt-rup.gov.br e também no express.gov.br. E é bom a gente reforçar que hoje nós temos o Expresso Cidadão, que é o serviço expresso, que o governo tem ampliado de forma célere e trazendo dignidade também ao cidadão que ele pode ter acesso a vários serviços de formas digitais. Então, se ele tem a necessidade de ter vários, dentro desse serviço a gente tem emissão de segunda via, de fatura de águas, acesso a serviço do DETRAN, a serviço do IPASGO e também emissões de outros serviços que podem ser feitos pelo Expresso. Então, a gente solicita ao cidadão que nos, primeiramente, providencie o seu agendamento e também, se ele tem necessidade de algum serviço dentro da sua própria residência, ele pode ter acesso a esses serviços que são prestados de forma bastante acessível. E também, hoje, nós também temos disponibilidade também dos totens, também que é um autoatendimento, onde o servidor, no caso, o cidadão, pode também buscar esse agendamento e pode também ter esses serviços prestados. Hoje, nós temos mais de serviços, mais de 90 serviços disponibilizados nesse autoatendimento, que são os totens. Estamos expandindo a distribuição desses totens e também temos hoje mais de 300 serviços hoje prestados, disponibilizados ao cidadão nas unidades do VAPT. Então, nós estamos aí retomando e trazendo toda a segurança necessária para que o cidadão possa ter os seus serviços com maior tranquilidade e também com a segurança de que terá a sua saúde preservada em nossas unidades. Temos aí distanciamentos, polinização de álcool em gel, todo o uso de máscara que é essencial, tá bom? Então, a gente só pede aí a todos a colaboração também, sempre buscar as unidades de forma por meio de ajuntamento e também utilizando aí as necessidades da continuidade desses cuidados com a sua saúde e também com o distanciamento. É um momento ainda que carece esse cuidado. Certinho. Marcia, muito obrigado aqui pela informação, por falar com a gente, orientar a população. Bom final de semana para você, viu? Muito obrigado. A gente é que agradece a Secretaria de Administração, estamos aqui à disposição sempre que for necessário. É um grande prazer, imenso prazer falar com você, viu, Aláris? Prazer é nosso, viu? Uma audiência extraordinária, sou sua fã. Estamos aí, muito obrigado. Como é o nome do seu papai, Marcia? Oi? Como é que é o nome do seu pai? Do meu pai? Isso. Meu pai é Cândido Freire Neto. Manda um abraço pra ele, domingo é dia dos pais, aproveita e manda... Muito obrigada, muito obrigada. Um grande abraço ao ar, estou de bom, tá? Não, manda um abraço pro seu pai. Estou falando pra você mandar um abraço pro seu pai do ar. Ah, tá, não, infelizmente meu pai sim tá no céu, mas eu sou uma pessoa que Deus possa cuidar bastante, mas eu desejo um feliz dia dos pais pra todos os pais, que Deus possa estar abençoando a todos, que eles possam ser cobertos aí pelo manto da Nossa Senhora Aparecida também e que todos possam ter feliz comemoração com seus filhos e seus abençoados, viu? Então, onde ele estiver, vamos pedir pra ele olhar por nós, seu papai olhar por nós e nos ajudar e pedir, né, para que Deus possa abençoar todos nós aqui, viu? Marcia, um beijo, um beijo no seu coração, viu? Obrigado, viu? Um beijo pra você também, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, viu?